Fausto, gosta de fundo de investimento imobiliário? Não tenho qualquer interesse em fundo de investimento imobiliário. A gente não tem, em grande parte deles, o fundo gestor não tem skin on the game, não tem capital lá dentro, o que diferencia, por exemplo, de uma log. A gente tem um conhecimento muito mais explicitado, explicado, encontro trimestral e blá blá blá, com operações como a log, o ATMI, do que tem com fundo de investimento imobiliário. A gente não tem a necessidade, nem a obrigatoriedade de ter um padrão nos imóveis escolhidos para a gestão. Então, eu posso ter um imóvel gerido de um jeito, o outro gerido de outro. Diferente da log, que é padronizada e todo imóvel é gerido exatamente do mesmo jeito. Hoje em dia, é popular e tal, e aí tem algum volume em alguns fundos. Eventualmente, se aquilo ali perde a popularidade, eu simplesmente não consigo mais vender aquela cota num preço que seja razoavelmente justo. E aí é uma raquetada na cabeça, eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo com log, não vejo esse tipo de coisa acontecendo com o ATMI. Então, assim, não tenho qualquer interesse.